Bem, esse é o máximo que a gente pode ver aqui, os loucos brasileiros desvairados. Chegada da seleção brasileira, em Bogotá, no aeroporto, ninguém perto. A gente tentou ver, falar, mas não deu. Gente, eu quero ver a cara do Cacá. Toma esse ofício, a cara dele. Brasil, Brasil. Não, nós estamos indo. Dá pra ver, ele está lá na frente. Dá pra ver. Ai, tem que bater fome. É, tira o vídeo pra não tirar foto. Ai, que loucura. Filma eu, filma eu. Então vamos lá, primeiro não precisa fazer o vídeo, porque do outro jeito não teve. Olha a multidão, olha a multidão.